Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, trazemos mais informações sobre o acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira em uma das principais vias de Manaus e que deixou seis feridos. Divulgamos inicialmente que o motorista José Eduardo Moura Barbosa seria um desses feridos, inclusive porque recebemos vídeo dele sendo conduzido em uma maca para uma ambulância. Mas agora no início da tarde recebemos novas imagens e um vídeo de uma pessoa que estava em cima da passarela e filmou o motorista responsável pelo acidente em perfeito estado de saúde. Acompanhe. Primeiro a foto dele dentro do veículo, depois uma fotografia com ele ao lado do carro e por fim depois um vídeo no qual ele conversa ao telefone, nervoso, ao lado de fora do carro. Ou seja, ele não é uma das vítimas do acidente, como dissemos anteriormente. Mais informações sobre essa e outras notícias na nossa editoria Manaus, clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro do Portal Norte de Notícias.